E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com o que? Bom, primeiro vídeo do canal, obviamente né, porque... Primeiro vídeo de 2021, nossa quase falava 2020, não, não, calma, 2021 E com isso também vamos fazer o vídeo de loja de ano novo É, bom, sei lá, apareceu loja de ano novo e calhou de cair também como primeiro vídeo do ano Então, bora falar sobre essa loja aqui, mas antes de começar não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar e de se inscrever no canal e vamos pro vídeo Galera, agora a gente tem parceria com a Kodashop, então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim É só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo E colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto Bom galera, você deve ter percebido que eu fiquei off Na verdade eu já estava off há um tempo, mas ficaram sem vídeo aí do dia 1º até o dia 5º Mas foi justamente porque eu estava off do jogo mesmo, off da maioria das redes sociais Então assim, estava descansando no final de ano aí com a Véa, então praticamente não fiz nada Não quis fazer nada, escudo de 14 dias em todas as contas, mesmo na principal e a Little que ficou cuidando foi o TW Basicamente isso, a principal eu fiquei jogando algumas coisinhas, mas pouquíssimos dias assim eu joguei e bloguei pra jogar mesmo Então, o resto foi só manutenção e por isso galera, assim, que eu desapareci Eu ainda deixei um aviso pra vocês na área de comunidade e também eu falei lá no Instagram Pra quem não me segue no Instagram, tem um link aí na descrição, tem um link também do Discord e tem um link das lives Na live eu também tinha avisado que a partir do dia 22 eu ia sumir Então eu só fiz uma live do KVK no dia, sei lá, não sei nem quando foi o KVK E depois do KVK eu sumi e só voltei na live de Barão, né, que foi já esse ano Então, só pra dar esses avisos mesmo, porque eu estava sumido Vamos voltar à programação normal a partir de hoje Os vídeos vão voltar ao normal, também as lives vão voltar totalmente ao normal a partir de hoje E com novidades também, tanto na Big Soneca quanto na Little, vocês vão ficar ligados ali Aqui tem uns Paranauê, muito massa pra vocês ficarem Vocês vão gostar, vocês vão gostar, vocês vão gostar Não vou dar spoiler não Mas, vamos falar aqui da loja de Ano Novo, né A loja de Ano Novo, eu não lembro da galera Na verdade, se a loja de Ano Novo só vem realmente no Ano Novo, né Aliás, eu não lembro se essa loja, ela só vem quando é Ano Novo Ou ela vem com outro nome durante o ano aí Sei lá, loja de Páscoa, e aí tem umas coroias lá, sei lá, com os ovos pra poder pegar Ou loja de, sei lá, qualquer coisa aí, durante o ano Eu não lembro realmente se ele vem Se não me falha a memória, acho que ele vem outras vezes no ano E galera, essa loja aqui é bem fácil de decidir quais são os prêmios que valem a pena pegar E quais são aqueles que você pode deixar de lado Ó, vou ser bem sincero aqui Dessa vez, eles consertaram a cagada que eles fizeram da última vez Que é, 35 coroazinhas por infernal é o suficiente Tá bem mais legal Da última vez, eles colocaram 25 Ainda não era o suficiente, mas estava melhor do que a antepassada da outra vez Anterior, sei lá Bom, eu não tô afim de pensar muito não Mas antes da anterior Foram 12 coroinhas Foram ridículos Foi ridículo, ridículo, ridículo Não dá nem pra fazer fazer Eu mesmo que fiz a maioria dos infernais Não consegui completar nem os preços que eu queria Então Dessa vez não Dessa vez eles fizeram Olha, vou dar a chance de todo mundo pegar Os presentes aqui Na loja De ano novo Então Com isso dito galera É o seguinte Infernalzinho aqui Você vai fazer tranquilamente Feliz ali Sorridente Você vem aqui Faz Até a barrinha ali É quase cheia de energia Tenho que caçar daqui a pouco É Tô realmente jogando bem pouco aqui A partir que eu cheguei em casa Eu ainda tô ajeitando algumas coisas aqui E ainda não Não me dediquei 100% Ao conteúdo aqui de Lordes Deixa eu ver a coisa aqui Tá Bota mais uma Eu vou treinar atirador Porque eu não quero tirar muito minério da bolsa Que é o que menos tenho na bolsa Então Comida também Mas minério É o que eu não quero tirar da bolsa Por agora Completando aqui A parte do infernal A gente pode observar também Que na parte de individual A gente ganha 5 Com a parte de Como é que fala? 5 coroinhas Na primeira fase E na segunda fase A gente ganha Na terceira fase Desculpa A gente ganha 15 Na segunda fase 5 E na terceira 15 O que é também Bem legal Bem legal mesmo Porque Ou eu tô confundindo com a passada aqui Quando deu no individual Cara Não sei Mas sim 20 aqui no individual Que é bem fácil de fazer Dá pra fazer Sério Na maioria das contas Dá pra poder fazer o individual Tranquilo E são 8 individuais Por dia Totalizando ali 20 coroinhas 160 160 coroinhas Nos individuais Mais 80 que eles estão dando Na virada da caixa Misteriosa É o suficiente Pra pegar 240 por dia Sendo que são 6 dias 7 dias Pra você Completar Os presentes Que você quer Lógico Que não vai dar Pra poder Completar Sei lá Todos os pergaminhos Né Mas você pode pegar o que? Logo de cara Eu já falo pra vocês Mas é meio de estrela Ô Toma galera Toma Toma arcaico aqui Você pode pegar Tranquilamente Toma arcaico É o primeiro que você vai completar Você pode já Completar aqui Os 300 Ah mas eu não preciso De tomo Ligue Já completei Todas as árvores de tomo Vai juntando Que vai vir mais Daqui a pouco Então pode pegar aí Que com certeza Este ano Deve vir mais Sei lá 50 árvores De pesquisa de tomo Então pode pegar Pode pegar Fique tranquilo Ah mas eu não faço árvore Pega 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 tomo Vai pegando A parte aqui de cima também De Crina escarlarte Eu daria prioridade A Crina Ah mas eu não tenho prioridade De fazer sete do campeão Cara mas eu pegaria aqui Só porque São 1250 Coroinhas apenas Pra poder completar Os cinco Que São necessários Pra poder pegar Né Um total Então Ah Outra coisa É o limite de compra Não é limite diário Então Aqui é o total Você vai poder comprar Durante sete dias O total de cinco Então Chegou aqui Completou Não vai resetar Fique atento a isso Eu compraria também A Crina Escalarte E vou comprar Nessa conta Na Lilo também Nas outras Na Treve E tudo mais O que der pra comprar Eu vou comprar aqui Com a Crina E o tom Vai ser o essencial Em todas Depois eu vejo Se eu pego a letrinha E depois eu pego o pergaminho Pergaminho Só vale a pena Se você tem Ou não Se você tem skins Ou se você pretende Comprar skins Se você pretende Comprar skins Algum dia Pegue Pergaminho de estrela Se você tem Já Algum skin Pegue também Agora aqui É bem complicado Porque são Mil e oitocentas Coroas Mil e oitocentas Coroas São muito Muito Mas muitas coroas Pra poder pegar Apenas Trinta Trinta Pergaminhos A loja por gema É bem mais barata E bem mais tranquila De pegar o pergaminho Do que essa daqui Então ela não é um custo-benefício Bem legal não galera Ela sim Sério Se você puder assim Deixar por último E se por acaso Sobrar escuros Você pega o pergaminho de estrela Mas prioridade mesmo É o tom arcaico E a clean escalarte Aqui pra baixo O coração valente Realmente só pega Se você tiver no início do game Precisando de coração valente Pra poder upar os seus heróis Caso contrário Não pega de jeito nenhum Acelerador de 3 horas De pesquisa Normal E também esse de 3 minutos Fica a seu critério Se você precisa De acelerador Lembre-se que você consegue Ele durante o jogo Caçando monstros E tudo mais Não é um item raro Itens raros São tomo São crinas São pergaminho de estrela Então esses itens aqui Você consegue caçando Esses aqui de cima Não Então Fique atento a isso aqui Certo? Dê prioridade aos itens Que você não consegue No jogo normal Sem gastar dinheiro Fique atento a isso Agora acelerador Sinceramente Eu vou comprar acelerador Se tiver sobrando Depois de eu comprar Tudo aqui pra cima Certo? Porque eu acho Que não vai sobrar Eu acho Que não vai sobrar Deixa eu ver se tem Um estrela aqui Estrela não é Como chama ficha Mas eu acho Que não vai dar Pra chegar no final Pra poder eu completar O individual E pegar mais 20 Ó Peguei mais um Pergaminho ali Pra eu pegar mais 20 Daqueles Cara, se eu cair aqui No 3 Depois vai pro Nossa Se eu cair no 2, 2, 2, 2 Não Tá, deixa eu ver Quanto é que falta Aqui pra baixo Ah, tá meio perto Vai Eu vou gastar uma gema Aqui só pra poder Completar ali Pra mostrar pra vocês O individual Completo também Se vale a pena ou não Né Vai estar aqui com ficha Não, não vale a pena Se você tiver ficha Faça Se não tiver Individual Se for individual De magnata Claro Nossa senhora Hum não É capaz de vir Outro um aí Quer ver Se tiver ficha Completo Se não tiver Ah não Vai dar essa volta ainda Ah, esquece 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 Eu vi errado Esquece Não vale a pena Se você não tiver As Pô, mas agora Ficou faltando um pouco Calma Não, agora eu vou Agora ficou faltando um pouco Agora eu quero Mas assim Não vale a pena Você fazer o que eu tô fazendo aqui Não vale de jeito nenhum De jeito nenhum mesmo Se você tiver ficha Você pode brincar Mas eu gastei Sei lá 4k de gema Quase 5k de gema Pra poder fazer Essa besteira Que eu tô fazendo É Não vale a pena De jeito nenhum Caralho E Pra poder pegar 20 coroinhas Como pensa Tendo as As fichas Tudo bem Se não tendo Não faço Sai Sai Pronto Completei aqui O individual E pegamos ali Mais 20 coroinhas Construção É claro que eu não tenho Pra fazer Fazer Por isso que eu não Pra poder fazer Por isso que eu não Clotei aqui Então É Infelizmente Não deu Mas quem tiver Construção Ou outras coisas Que vai fazer Com construção E não com magnato Bom galera O vídeo de hoje Foi esse Muito obrigado Por que deixou Se gostei Muito obrigado Por ter compartilhado E se inscreve no canal Um abraço a todos Valeu E fui E se inscreve no canal